Olá, está no ar o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Confira os assuntos que são destaques nesta edição do programa. São Sebastião do CAI inaugura Centro Especializado de Atenção às Vítimas. TJRS passa a contar com um canal no WhatsApp. South Summit, Tribunal Gaúcho participa de painel sobre o uso da linguagem simples no setor público. Estas e outras notícias são destaques nesta edição do Justiça Gaúcha, que começa agora. Novo Centro Especializado de Atenção às Vítimas é inaugurado em São Sebastião do CAI. O espaço de acolhimento busca um atendimento humanizado contra crimes e atos infracionais. A cerimônia contou com a presença de várias autoridades da cidade e da região do Vale do CAI. O objetivo do CEAVE é prestar informação e apoio a vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo uma pesquisa do Datafolha de 2022, 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil, sendo que 28,9% ou 18,6 milhões das mulheres relataram terem sofrido algum tipo de violência ou agressão. Segundo Priscila Anadon Carvalho, juíza responsável pelo espaço no foro da comarca, o local vai funcionar como um canal especializado de acolhimento humanizado, orientação e proteção. Ela visa um atendimento mais acolhedor, mais humanizado às vítimas dos mais variados crimes. Especialmente vamos ter aqui as vítimas da violência doméstica, elas vão ter um atendimento que a gente chama de atendimento lilás. Elas vão vir até essa sala, vão ter um atendimento reservado, elas vão conversar com a servidora ou com a estagiária que estiver aqui no local e vão poder ter esse atendimento com um pouco mais de acolhimento. No CEAVE, as vítimas diretas ou indiretas de crimes ou atos infracionais vão saber sobre o andamento dos processos, saber sobre o sistema de proteção às vítimas e ter acesso à rede de serviços públicos, como assistência jurídica, médica, psicológica, social e previdenciária. Para a coordenadora do CEAVE, a recepção da vítima ou familiar de forma acolhedora e humanizada é fundamental para minimizar as dores de quem passou por algum trauma e não gostaria de encontrar com o agressor e acabar revivendo as lembranças dos momentos sofridos. Eventualmente as vítimas elas chegam na sala de audiência extremamente nervosas e desestabilizadas por terem simplesmente visto o agressor nos corredores do fórum, por ter escutado a voz dele e já me aconteceu também por ter escutado alguém chamar, alguém fazer o pregão e chamar a vítima entra na sala totalmente desestabilizada, doutora por favor, eu não quero vê-lo e tal. Então essa sala vai servir também para a vítima ficar nesse espaço reservado, nós tentamos fazer ali um ambiente com arte, com flores, algo bem acolhedor para que ela possa se sentir um pouco mais confortável antes desse momento tão difícil que é relatar, voltar a viver aquele fato que com certeza a fez sofrer muito. Para a delegada de polícia de São Sebastião do Caí, Cleusa Espinato, o atendimento humanizado vai ajudar a consolidar as denúncias e evitar a desistência das vítimas dos processos. Eu diria que é importantíssimo, fundamental, porque as vítimas, assim como elas chegam nas delegacias extremamente fragilizadas, elas também chegam no judiciário e uma das características da violência contra a mulher é a desistência das ocorrências, dos processos judiciais e isso leva a reiteração de outras situações de violência e que culminam muitas vezes na tragédia que é o feminicídio. Então qualquer espaço que essa vítima tenha um atendimento, um acolhimento mais humanizado, que ela se sinta mais confortável e mais à vontade para manter essa denúncia, esse processo eu acho importantíssimo, eu acho assim, louvável a iniciativa do judiciário aqui do Caí de estabelecer essa sala para elas. Segundo a juíza da segunda vara de São Sebastião do Caí, Carolina Hertel Vaires, o novo SEAVE vai dar um grande passo na qualidade do atendimento às vítimas de violência. Para a comarca é um ganho para as vítimas, para os nossos servidores também terem um espaço mais adequado para atender, poderem emprestar um auxílio para as vítimas que estão numa situação de vulnerabilidade e às vezes é logo após os fatos. Então eu acho que essa sala vai poder fornecer toda essa estrutura que as vítimas precisam. O Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. O número chega a 4,8 mulheres para cada 100 mil habitantes. Para Gabriela Duarte Gonçalves, defensora pública de São Sebastião do Caí, o acolhimento das vítimas é fundamental para assegurar a dignidade da mulher que busca ajuda em um momento sensível de violência doméstica. Eu diria que a palavra é justamente essa, é o acolhimento, que é a principal premissa que a gente deve partir quando se trata de atender a vítima de violência doméstica. Acredito que é uma iniciativa muito humana e que visa sobretudo assegurar a dignidade da mulher que vem buscar o serviço, o Poder Judiciário, a defensoria pública, o Ministério Público, que já tem a sua dignidade suprimida do ambiente de violência que ela vem e que ela finalmente encontra um espaço assim, que ela é acarinhada, é acolhida, é ouvida principalmente dentro do âmbito do Poder Judiciário. Uma mulher que teve diagnóstico equivocado de interrupção de gravidez deve receber indenização. A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou o município de Montenegro e um laboratório de imagem pelo erro de diagnóstico por afirmar que havia interrupção da gravidez. O desembargador Ney Widman Neto, que foi o relator do caso, nos explicou os detalhes desta sentença. Aqui no caso era uma ecografia e os exames de ecografia que foram feitos na gestante identificaram de maneira equivocada que o feto havia falecido, então que a gravidez estava interrompida e a gestante foi encaminhada alguns dias depois para uma curetagem. Ela passou por essa informação equivocada de que o seu bebê havia morrido no útero, no ventre, ela passou, na nossa visão, por um sofrimento intenso, um abalo moral, porque ele causou sofrimento psicológico maior do que um mero aborrecimento, um mero dissabor. Daí que se entendeu adequado que houvesse a condenação da clínica e do município ao pagamento de uma indenização por danos morais. Quando ela foi fazer a curetagem, naquela ocasião no hospital, que se descobriu que o feto estava vivo e não houve então o abortamento, não houve a curetagem e a gestação prosseguiu ao final, nascendo uma criança feliz e saudável. O Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Estado promove na próxima terça-feira a palestra A Missão de um Cônsul, Aspectos Legais e de Relações Internacionais com o Cônsul-Geral da Itália, Valério Caruso. Participam ainda os desembargadores Ney Vidman Neto e Humberto Guaspari Sudbrek. A conferência será realizada no auditório do Espaço Multi, no 13º andar da sede do TJ, a partir das 4 horas da tarde. As inscrições para o evento devem ser feitas pelo código que está na tela. Realizado em parceria com o Centro de Formação e de Desenvolvimento de Pessoas do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, a palestra é gratuita, aberta ao público e terá certificado de participação. Vamos agora para um breve intervalo. Já voltamos. O Código de Defesa do Consumidor é um parceiro do cidadão. Ele garante direitos básicos como acesso a informações claras sobre produtos e serviços, proteção contra a publicidade enganosa e reparação de danos. Por isso, a informação é uma importante aliada do consumidor. Fique atento a estas dicas. Venda casada. Condicionar a venda ou prestação de um serviço a outro, a chamada venda casada, é proibido e prevê até multas. O consumidor tem o direito de escolher o produto ou serviço que achar melhor. Informações básicas. É importante que o vendedor informe as características do produto, tais como peso, composição, preço, validade, quantidade e riscos de utilização. Propaganda enganosa. Prometer algo que não corresponde ao que foi anunciado ou omitir dados importantes é propaganda enganosa. Neste caso, o consumidor poderá exigir o que foi anunciado, aceitar outro produto ou serviço semelhante ou mesmo direito à restituição. Direito ao arrependimento. O consumidor que realizar uma compra fora do estabelecimento comercial, por exemplo, na internet ou por telefone, pode desistir da compra. O prazo é de sete dias após a aquisição. Os valores devem ser devolvidos pelo vendedor. Inscrição em cadastro. O consumidor deve ser comunicado com antecedência caso seu nome seja inscrito no cadastro de maus pagadores. Se isso não ocorrer, ele poderá ter direito à indenização por danos morais. Estacionamento. O prestador de serviço responde pela reparação de danos ou de furto de veículo ocorridos no estacionamento, mesmo se o serviço for gratuito e se não houver controle da entrada ou da saída dos veículos ali estacionados. Também se aplica a casos ocorridos em drive-thru. Proteção de dados. É dever do fornecedor proteger os dados e informações pessoais dos consumidores, não podendo divulgar ou repassá-los a terceiros, salvo se expressamente autorizado. Troca de produtos essenciais. Aparelhos de TV, geladeiras, máquina de lavar e fogão se enquadram como produtos essenciais. Em caso de defeito de fabricação, podem ser trocados imediatamente. Troca de mercadorias sem defeito. Já aquela blusa que você ganhou de presente, mas não gostou da cor ou não serviu, o lojista não é obrigado a efetuar a troca. A substituição poderá ocorrer se a loja oferecer esta condição e estiver dentro do prazo estipulado por ela. E se o produto apresentar vício? Quando o defeito é aparente, o prazo para a reclamação é de 30 dias contados a partir da data da compra para produtos não duráveis, como alimentos, e 90 dias para os duráveis, como automóveis e eletrodomésticos. Caso o vício for oculto, ou seja, só foi constatado com a utilização do produto, os prazos são os mesmos, mas começam a valer no momento em que o defeito é detectado pelo consumidor. Cidadão informado. Direitos garantidos. Desde o dia 18 de março, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul passou a contar com o canal de WhatsApp. Neste espaço, serão publicadas diariamente as principais notícias e decisões do Poder Judiciário Gaúcho. O WhatsApp é um dos aplicativos mais utilizados no Brasil. Segundo Fábio Ramos Berti, diretor do Departamento de Marketing Institucional e Comunicação Digital do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a nova estratégia vai possibilitar a publicação diária das principais notícias e decisões do Poder Judiciário Gaúcho, de forma ágil e com muita credibilidade. Nós escalonamos o trabalho no projeto de inserção do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nas redes sociais, a comunicação digital. Começamos estruturando as redes sociais, as mais básicas, as mais usuais. Depois ampliamos o nosso trabalho de busca, de conquista de seguidores. E agora nós estamos nesse momento de ampliação dos canais, aproveitando que a tecnologia nos oferece de possibilidades, para aí sim buscarmos essa aproximação com a sociedade. Queremos a todo tempo ser transparentes, queremos levar o nosso conteúdo de uma maneira compreensível para a sociedade, evitando sempre o juridiquês, não é? E entendemos que essa é uma oportunidade interessante, importante, as marcas e as instituições estão se posicionando nesse tipo de aplicativo e nós queremos utilizar todo esse potencial. Rapidez e acessibilidade. Hoje, quase 100% dos brasileiros têm acesso ao WhatsApp. Através deste novo canal, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vai trazer informações com mais agilidade, transparência e credibilidade. Para o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, presidente do Conselho de Comunicação Social, a atuação nas mídias sociais tem o objetivo de estar onde as pessoas estão, para informar com qualidade e com transparência. O nosso principal pilar está sempre na transparência, porque a transparência, ela nos traz a credibilidade que precisamos para tornar as nossas matérias, nossas informações inquestionáveis. Essa ferramenta nos traz a nossa credibilidade e nos aproxima ainda mais da sociedade. E a grande vantagem dessa ferramenta, e é preciso que isso seja muito bem destacado, é que é uma ferramenta que não tem interatividade. Ela não tem polemização, ela não tem debate. É um canal de comunicação que o Tribunal de Justiça e o Poder Judiciário faz com o seu cidadão e com o seu público interno, de modo que as pessoas que eventualmente aderirem a este canal, elas não serão sequer identificadas pelos demais membros desta comunidade. A administração do Tribunal de Justiça segue com o trabalho de aproximação a outras instituições do Estado. Nesta semana, uma comitiva da Justiça Militar visitou o TJ. Os desembargadores que integram a administração do Tribunal de Justiça do Estado receberam os magistrados da nova direção do Tribunal de Justiça Militar na tarde de segunda-feira. Além de apresentar os integrantes da Corte e indicar as matérias que são competência de cada um, o encontro serviu também para estreitar os laços entre os tribunais. O Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul faz parte do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Tem uma competência muito específica, muito delicada no que diz respeito aos crimes militares, uma interpretação jurídica desses crimes de uma maneira muito peculiar, de quem trabalha com crime militar e tem a experiência de caserna. E também o Tribunal de Justiça Militar, hoje é um dos três do país, tem uma posição muito destacada nessa área em termos nacionais. A desembargadora Maria Emília Moura da Silva, que é a primeira presidente da Corte Militar do Rio Grande do Sul, aproveitou a recepção para discutir assuntos relacionados à segurança pública. O Tribunal de Justiça do Estado tem apoiado sobremaneira o TJM em todas as questões, seja de logística ou através de outros órgãos, de outros setores aqui do tribunal. Obviamente que eu tenho uma missão, digamos assim, em nome das mulheres. É um trabalho, inclusive, que é bem desenvolvido lá no Tribunal de Justiça Militar. Casualmente eu também sou ouvidora da mulher e nós temos tido um empenho muito grande nesse sentido. Então, evidentemente que faz parte do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul e nós temos a missão sempre de dotá-los da melhor condição possível de prestar a sua jurisdição, ainda mais no momento em que a segurança pública tem tanta relevância social. Vamos agora para mais um intervalo. Já voltamos. Passei cinco meses tentando entrar nesta lista de espera para um transplante. O nosso trabalho vai desde a identificação desse paciente, desse paciente que possa estar em morte encefálica, até a comunicação com as famílias. Meu pai ficou doente, já tinha alguns anos, assim, que a saúde dele já estava mais fragilizada, né? E ele evoluiu para a morte encefálica. Foi assustador, né? Eu, 35 anos de idade, na época, recebi esse diagnóstico. Ou era o transplante, ou logo em seguida já era a minha partida. A gente atua na identificação desses pacientes após a questão do diagnóstico da morte encefálica, mas principalmente no acolhimento e na entrevista das famílias doadoras. E aí, então, vem a equipe, né? Conversar com a gente. É uma abordagem muito humana. Nada, assim, com pressão, né? Te pressionando a que tu diga sim, né? As pessoas estão falando e tu não quer decidir, né? Às vezes, ai, não quero, não sei se eu quero decidir isso agora, né? Chamei a minha família, despedi-me da minha esposa, dos meus filhos. Foi um momento difícil na minha caminhada. Na madrugada de sábado para domingo, 6 de novembro, fui acordado e os teus pulmões chegaram. O que me faz continuar nessa atividade é a continuidade que vem através da doação de órgãos. Então, eu acho que é a ressignificação da morte. Hoje, o nosso sentimento é de dever cumprir, né? A gente fez o que melhor a gente poderia ter feito. Então, com certeza, ele está orgulhoso hoje. A cirurgia foi tudo maravilhosamente bem, sem problemas, sem interrupções nenhuma. Então, é um compromisso meu com o meu anjo doador, com a minha família doador, de levar essa informação a outras pessoas. Então, assim, é muito importante levar isso. A doação de órgãos realmente salva a vida. E o Doar é Legal vem nesse sentido, né? Como uma ferramenta para auxiliar esse diálogo prévio entre as pessoas, né? Entre as famílias, entre amigos, né? Trazendo uma forma de um certificado, né? Quanto ao seu desejo relacionado à doação de órgãos. Faça a diferença sendo doador de órgãos. Fale com sua família, diga que você é doador e vamos salvar vidas. Porto Alegre faz parte do calendário anual de um dos principais eventos de inovação do mundo, o South Summit. E o Tribunal de Justiça do Estado aproveita a ocasião para apresentar o que de mais original e empreendedor é desenvolvido no Judiciário. South Summit é um grande encontro de empreendedores que acontece nos armazéns do CAIS, em Porto Alegre. São três dias de muita troca de experiências sobre o mercado da inovação. Só que essa disrupção não está apenas nas agências e startups. Ela pode e deve estar acessível nos serviços públicos comuns a todos os cidadãos. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul tem trabalhado muito com a inovação. Nós estamos inovando, precisamos inovar. Afinal de contas, somos um poder bem tradicional, mas as coisas estão evoluindo e nós temos que evoluir com o mundo. Esta é a segunda vez que o Tribunal de Justiça do Estado participa do evento dentro da programação oficial. No ano passado, com o Justiça Multiportas. E este ano, com um projeto que já se tornou um pacto nacional. O uso da linguagem simples dentro do Judiciário. No ano passado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, propôs um compromisso a todos os tribunais. Ele estabeleceu diretrizes que os estados devem buscar para facilitar a linguagem usada com o público. O pacto trouxe, na verdade, os eixos acidentes envolvidos pelos tribunais. Várias coisas que tem ali naqueles eixos que o ministro Barroso colocou, nós já estamos cumprindo. Como, por exemplo, a elaboração de um guia de linguagem simples, o desenvolvimento de alguns projetos que transcrevam alguns documentos para a linguagem simples, que trabalhem em cima desses documentos, para que eles sejam mais acessíveis. Então, dentro de todos esses eixos que o pacto contém, o Tribunal de Justiça já está trabalhando em vários deles. O uso da linguagem simples é a prova de que as grandes transformações não estão somente em aparatos tecnológicos. A equipe da Comissão de Inovação do Poder Judiciário Gaúcho mostrou no palco RS Innovation que a criatividade está na simplicidade e pode ser ainda mais inovadora por ser inclusiva. O estudante do direito sai da faculdade aprendendo a escrever de uma maneira que eu digo com convicção que é errada, porque ninguém nos ensina a escrever. Então, a gente aprende a escrever de um jeito prolixo, com frases longas, frases invertidas, falando termos como nosocômio e caosídico, achando que isso é certo e não tem ninguém para nos dizer que isso é errado. E qual é a inovação? A inovação traz a gente mostrar para os servidores, para os juízes, para os advogados, que a gente deve escrever de forma mais objetiva, mais concisa e mais clara. Na apresentação, os magistrados fizeram questão de assinalar que a linguagem simples não é linguagem simplória. As regras da língua seguem presentes, apenas de forma mais compreensível e universal. Assim como outras ciências precisam sermos técnicos, a gente não tem como substituir. Eu não tenho como substituir um habeas corpus. Eu não vou dizer tome o corpo, isso não faz sentido. Agora, em algumas situações, a gente tem como, eventualmente, explicar o que aquilo significa ou simplesmente despoluir o nosso texto, colocando frases mais curtas, ordem direta e mais uma série de práticas que a gente pode adotar para deixar o texto mais claro, ainda que tenha que, em alguns casos, manter termos técnicos. Nós estamos trabalhando dentro do tribunal com oficinas para que os servidores, os estagiários, as pessoas em geral conheçam, saibam o que é a linguagem simples, saibam trabalhar com a linguagem e substituir, então, algumas palavras que são próprias só do ramo do direito, que são incompreensíveis para a população em geral. Então, nesse sentido, a gente está tentando conscientizar internamente os nossos servidores, todo mundo que atua no direito, atua dentro do judiciário, para, então, facilitar a comunicação para o usuário externo. Dentro do InovaJus, foi criado, em 2020, um espaço colaborativo para a elaboração de soluções inovadoras para problemas reais do judiciário gaúcho. Mais do que um local físico, o Lab9 oferece mentoria em projetos, capacitação técnica de servidores e orientação para uma transformação, padronização e otimização dos processos de trabalho. Neste ano, o Laboratório de Inovação atua no cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça para atingir os Objetivos de Desenvolvimento e Sustentabilidade 2030 da Organização das Nações Unidas. O ponto principal desse nosso projeto é a humanização do atendimento e a padronização do atendimento em todas as centrais de atendimento ao público, que acontecem hoje aqui em Porto Alegre, que são as CAPES. Existem vários objetivos a serem alcançados, que têm a ver com as ODSs da Agenda 2030. E o nosso objetivo com esse projeto é melhorar o atendimento do usuário final, para melhorar o atendimento ao jurisdicionado. No entanto, para a presidente da Comissão de Inovação, o maior desafio atual está no uso de ferramentas de inteligência artificial. Nós temos um grande número de processos, aliás, o Brasil todo tem um imenso número de processos, nós temos muitas demandas repetitivas, e eu acho que é o momento de nós trabalharmos com a inteligência artificial, com a inteligência artificial que nós vamos manipular, que nós vamos dar as informações, municiar, para que a gente possa desenvolver um trabalho com mais rapidez, melhor ainda do que nós já estamos prestando. O Tribunal de Justiça Gaúcho concorre mais uma vez ao prêmio Social Media Gov, de comunicação pública. A premiação acontece no evento Redes We Gov, nos dias 25 e 26 de abril, em Florianópolis. O TJRS foi indicado na categoria Transparência. A nomeação está relacionada às estratégias desenvolvidas pela equipe da Direção de Comunicação Social, a DICOM. Os finalistas foram selecionados a partir do engajamento das publicações postadas entre fevereiro de 2023 e 2024, relativas à temática de cada categoria. Disputam com o Tribunal Gaúcho o Ministério Público de Minas Gerais, a Prefeitura de Manaus, a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal e o Tribunal de Contas da União. No ano passado, a Corte ganhou o troféu nesta mesma categoria. O projeto todo caminha no sentido de buscar melhor comunicação com a sociedade. Isso está sendo reconhecido não só através deste prêmio, essa indicação, porque trabalha justamente com a transparência, que é o ponto forte, a transparência nos dá credibilidade, que é o que nós buscamos no dia a dia, a credibilidade da nossa sociedade. E isso, mais uma vez, coroa toda a trajetória e este projeto, porque nós temos nos últimos dois anos cinco premiações em primeiro lugar, um reconhecimento extraordinário sobre o nosso projeto que está em prática. A 15ª edição do Simpósio Nacional de Direito Constitucional acontece de 30 de maio a 1º de junho, no Teatro Guairá, em Curitiba. O tema do Congresso será os 200 anos de constitucionalismo brasileiro pelo fortalecimento das instituições. O desembargador aposentado do TJRS, Ingo Wolfgang Sarle, será um dos palestrantes. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas pelo código que está na tela. O programa Justiça Gaúcha desta semana fica por aqui. Para assistir o JG e acompanhar tudo o que acontece no Judiciário, nos siga nas redes sociais e acesse o site e o YouTube do TJRS. Para entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. Semana que vem estamos de volta. Eu espero por você. Até lá.